Então, neste vídeo, eu vou te mostrar como conectar a sua conta do Instagram com a sua conta do Facebook de forma atualizada, para que você consiga compartilhar as publicações do seu Instagram automaticamente no seu Facebook, apenas habilitando essas chavinhas aqui, caso você queira. Você também pode compartilhar do seu Facebook automaticamente para o seu Instagram, e é isso que eu vou te mostrar agora. Aqui dentro do seu aplicativo do Instagram, você vai no canto superior direito, nesse menu aqui de hambúrguer, e vai vir em Configurações e Privacidade. Agora você vai vir na Central de Contas, que fica aqui em cima. Antes ficava lá embaixo na última opção. Agora fica aqui em cima na Central de Contas. Depois disso, você vai clicar aqui em Perfis, aqui na sua fotinha aqui em cima, e você vai clicar aqui em Adicionar Contas. Você vai clicar aqui para adicionar uma conta do Facebook, ele vai identificar automaticamente a sua conta aí. Caso isso não aconteça, você pode clicar aqui embaixo em Não é você, ele vai ser redirecionado para essa página, você vai logar com a sua conta do Facebook normalmente. Eu vou voltar aqui, porque a minha conta do Facebook já foi identificada. Feito isso, você vai clicar em Continuar, clica aqui em Confirmar também na próxima etapa. A sua conta foi vinculada, mas ainda não compartilha as publicações entre as duas redes sociais. Para você configurar isso, o que você vai fazer? Você vai voltar para a tela anterior, vai vir aqui embaixo na opção de Compartilhamento entre Perfis, e agora você vai clicar aqui no Instagram. Você quer que as publicações que você faça no Instagram vão para o Facebook? Se você quiser, você vai habilitar essas chavinhas aqui, o seu Story, as suas publicações no Feed, e também os seus Reels do Instagram. Mas se você quiser que as publicações do Facebook também venham para o seu perfil do Instagram, você vai voltar e vai clicar aqui agora no Facebook, e vai habilitar da mesma forma as chavinhas, para que tudo que você faça no Facebook vá também para o Instagram. E quando você não quiser mais as suas contas vinculadas, você pode desvincular fazendo o seguinte, voltando aqui para essa tela anterior, vindo aqui embaixo na última opção em Contas, e clicar aqui para remover a sua conta do Facebook. Se você gosta de vídeos direto ao ponto, assim como esse aqui, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo se eu te ajudei, o seu like também, e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou, ou ainda pode precisar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!